ou não compareceu nos campos das assinaturas dos eleitores que não votaram. Esse registro deve ser feito no local correspondente ao turno da eleição e os comprovantes não devem ser destacados. Escreva na capa do caderno de votação a quantidade de eleitores que compareceram na sessão. Esse dado consta no BU. No caso de sessões agregadas, o total de cada urna será obtido pela contagem dos comparecimentos. Da ata. Preencha a ata da mesa receptora com todas as ocorrências da sessão. Todos os integrantes da mesa e fiscais presentes devem assinar a ata. Guarde a ata pós-preenchida e assinada em envelope apropriado. Providências finais. Recolha os cartazes da sessão. Providencie a devolução da urna conforme as instruções. Encaminhe para a junta eleitoral a mídia de resultados, a zerésima, a ata da mesa receptora, as três vias do BU, a via do BJ, os formulários de justificativa, os cadernos de votação e demais materiais conforme orientação da justiça eleitoral. Deixar o local de votação organizado é muito importante. Ele poderá ser utilizado no dia seguinte. Lembre-se de recolher e guardar todo o material da sessão com cuidado, em especial a urna eletrônica, pois tudo será entregue à justiça eleitoral. Isso é um ato de cidadania. Agora estamos prontos para ajudar o Brasil a garantir aos seus cidadãos o direito ao voto. Lembre-se que se tiver qualquer dúvida, o seu Manual do Mesário poderá lhe ajudar. Participar é o nosso maior ato de cidadania. Boa eleição! Legenda Adriana Zanotto